A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializada em Direito Penal, aprovou dois novos enunciados sumulares. Súmula 667 disciplina que, eventual aceitação de proposta de suspensão condicional do processo, não prejudica a análise do pedido de trancamento de ação penal. Já a Súmula 668 estabelece que não é hediondo o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. As súmulas são um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para a orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do tribunal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto